Então galera, hoje estamos aqui para um pequeno unboxing do Samsung Galaxy Tab A8 de 2022, ou seja, a versão mais recente do Galaxy Tab A8. Bom, chegou agora, vou estar fazendo um unboxing aqui para vocês, para estar mostrando o que vem aí dentro da caixa. É aquilo normal, tabletzinho novo da Samsung, a gente vai estar trazendo aqui. O lacre está meio ruído, mas deve ser porque o lacre é meio fraquinho, como eu passei em cima da mesa, talvez saia o pedaço. Mas, tirando a caixa, está aqui o tablet, o tablet está aqui, vamos deixar ele para o final então. Aqui muito provavelmente vem o carregador, cabo, cabo tipo C. Coisa que a gente nem vai mexer aqui é questão de cabo carregador. Porque a gente já tem o C aqui, já está até conectado lá embaixo, é carregador ali de 65 watts, então a gente nem vai querer mexer nisso daqui. Manual, ou seja, não tem nem muito o que explicar, é só manualzinho, coisa básica aqui. Acredito eu que não tenha mais nada na caixa e é só isso mesmo, né? Esse foi o unboxing mais rápido que eu já fiz até agora. Porque basicamente, vem a caixa, o tablet e pronto, né? Vem quase mais nada, mas vamos estar pegando ele aqui. Vou estar apoiando, fechar a faca para eu não cortar a minha mão sem querer. Vou estar tirando ele dessa capa aqui. Eu me lembro muito bem, vem uma espécie de capa de pano para proteger o bicho. Eu me lembro muito bem que o Galaxy Tab E, aquele, esse daqui, está em minhas posses hoje. Ele também veio com uma sacolinha plástica. Também veio com uma sacola bem parecida com isso daqui. É um plástico meio parecido com um pano. É bem esquisito. Tirando aqui, ó, já dá para ver o menino. Olha, bem interessante a construção do tablet. Assim, a construção toda em metal mesmo, né? Como dá para ver aqui, o metal, a câmera. Achei um tablet bem bacana. Vou ligar ele aqui para vocês. E galera, ainda mais é isso aí, né? É um tablet da Samsung. Não tem muito o que eu falar por enquanto, porque é só um vídeo de unboxing. O tablet, ele tem a câmera aqui, ó, na horizontal. O tablet foi feito para ser usado na horizontal. Eu acredito que a maioria das pessoas use o tablet na horizontal, né? E é uma construção em metal bem bacana. Tem um processador aí da Unisoc, né? Se eu não me engano. Não é o processador dos mais fortes, Mas, basicamente, para você estar rodando coisa básica e para estar assistindo o YouTube, já é ótimo. Então, galera, basicamente isso daqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreva no canal. Valeu e até a próxima!